Para a Casa da Música é um enorme prazer colaborar com a Câmara Municipal de Espinho no âmbito deste programa Holograma da Casa da Música, que é uma iniciativa, um desafio lançado pela área metropolitana do Porto, a que nós, um bocadinho inconscientemente, respondemos positivamente que, de facto, temos 17 municípios na área metropolitana, vamos fazer duas intervenções em cada município e é um trabalho gigantesco, que só é possível montar o resultado, estava ainda à vista, por quantos estiveram aqui hoje, com a estreita colaboração, neste caso com a Câmara de Espinho e com os seus técnicos, as suas estruturas, as associações locais, que foi um projeto de construção durante três meses com esta diversidade etária e de toda natureza, mas isto para nós é um enorme orgulho estar aqui nesta cidade, uma palavra também especial para a Academia de Música, que foi fundamental ao cedermos as suas infraestruturas e os músicos da própria Academia, porque nós fazemos questão que aguence uma integração também, não só das comunidades, mas também com os alunos da Academia e isso funciona muito bem. Pronto, aquilo que vimos aqui hoje foi o resultado de um trabalho incrível, que nos alegra imenso, a área metropolitana e que é só o rosto de um trabalho, de um processo de trabalho a várias mãos, com várias participações. Este holograma pretende nada mais, nada menos, se podendo resumir assim, do que estimular, lançar uma pequena semente a cada comunidade dos 17 municípios para que possa, através da voz, das mãos, das pernas, do corpo, enfim, da música, da poesia também, serem pequenos agentes de transformação dessa mesma comunidade e que possam dar voz àquilo que são os seus desejos, os seus anseios, os seus sonhos. E para além disso, é também uma oportunidade da Casa da Música, que é uma referência nacional, uma instituição cultural nacional, descentralizada, aliás, de Lisboa, centralizada no Porto, mas que se descentraliza aqui do Porto para o território da área metropolitana, nos seus 17 municípios. É um projeto que nós acarinhamos, é um projeto inovador e é um projeto agregador que democratiza e descentraliza a cultura e, portanto, é muito bem-vindo a Espinho. Agradecer à área metropolitana do Porto, agradecer à Casa da Música, agradecer às nossas associações locais que prestaram um grande serviço à nossa comunidade e à cultura. Uma palavra muito especial aos cerca de 30 experiencias de idades muito diferentes que aceitaram perder-se nesta feira musical para encontrarem parte da sua identidade, trazendo para o palco o resultado desta partilha, desta nossa identidade, que caracteriza muito bem a nossa comunidade, que é a Feira de Espinho. Convido todos os espinhenses a virem aqui à Academia de Música, a assistirem todos os dias a um espetáculo diferente. Até domingo! Aplausos 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 Aplausos